Eu acho que assim como em todos os jogos entrámos bem, tivemos uma boa entrada, forte, tivemos logo duas oportunidades claras para fazer golo, não fizemos e ao futebol, Braga com mérito num bom livro, faz o golo, 1-0, temos que ir a correr atrás e pronto, e foi isso, nós sempre a correr atrás, ficámos consciência tranquila porque demos tudo e fizemos tudo para fazer golo e para dar a volta ao resultado, as coisas não saíram, mas vão de sair e pronto, temos que estar tranquilos, e o Braga depois acabou por fazer o 2-0 numa altura do jogo em que nós estamos a correr atrás do prejuízo, mas quem vê o resultado pensa que foi um jogo se calhar de uma maneira diferente, mas quem vê o jogo sabe perfeitamente que poderia ter caído para qualquer uma das equipas, caiu para o Braga e vamos trabalhar para que caia mais vezes para nós do que para os outros. Não, sentimos-nos bem, a equipa fez uma boa pré-época, sentimos-nos fortes bem fisicamente e isto até é bom para nós, esta competitividade, ter jogos em poucos dias, faz também com que a gente seja mais preparado para o futuro, mas sentimos-nos bem, a equipa está motivada, sabe perfeitamente as qualidades que tem, que somos muito fortes e sabemos que se trabalharmos todos juntos e todos para o mesmo, que as coisas vão melhorar e estamos todos cientes disso, tranquilos, que as coisas vão surgir. Vai ser uma briosa como em qualquer outro jogo, com tudo para ganhar, nós não olhamos a emblemas nem a nomes, jogamos sempre para ganhar, seja com quem for, e o Vizela está-se a estrear, mas é como qualquer outra equipa, o Abista o ano passado também se estreou e também entrámos bem, ganhámos as duas vezes cá e lá e vamos trabalhar para que isso também aconteça com o Vizela e com todas as equipas. Vai ser um adversário que vai abordar todos os lances como se fosse o último, muito forte fisicamente, muito bom tecnicamente também e são uma equipa nova, nós apesar de não ser uma equipa nova, temos muita gente nova, acho que vai ser um bom jogo, acho que vai ser um jogo em que poderá dar para as duas equipas, mas a gente vai trabalhar mais que eles e dar mais que eles para ganhar o jogo. Contamos com todos vocês este sábado na Academia Briosa para nos apoiar, vamos! Sim, jogámos bem, tivemos bem, criámos algumas situações de golo, mas lá está, quem não marca sofre e tivemos dois lances de infortuno, foi o livre nada a dizer, parabéns ao batedor porque bateu eximiamente e foi um lance de 100 espinhas como se costuma dizer, o guarda-redes nada podia fazer e depois em cima, à procura do resultado, a tentar chegar ao golo do empate, temos outro infortuno que foi um autogolo nosso, acho que a equipa está de parabéns, como eu disse na conferência passada, é complicado, tem sido bastante complicado, muitos jogadores a entrarem, muitos jogadores novos para terem as nossas dinâmicas, o que nós queremos, não tem sido fácil, mas acho que a equipa bateu-se bem contra uma das grandes equipas da Liga Revelação e lá está, os processos vão-se construindo, estão indo a poucos e poucos e é isso que nos importa, é formar grandes jogadores, formar, ter muita qualidade no jogo, mas acima de tudo o futebol também é muito além do que é só passar e ter posse de bola, é fazer golos porque só assim é que nós conseguimos ter os três pontos. Nunca é bom, mas o jogador tem que estar preparado para jogar jogos seguidos, dois em dois dias, três em três dias, faz parte do crescimento dos jogadores também, porque nas primeiras ligas joga-se muito de três em três dias basicamente e o jogador tem força para isso, quer ganhar, quer dar logo outra imagem, esquecer o jogo passado e é isso que nós tentámos fazer estes pequenos dias que tivemos de preparação para este jogo, tentar libertar a cabeça dos jogadores porque o jogo já passou, tivemos bem, mas é o que é, o que conta são os pontos e não conseguimos trazer nenhum ponto por aí. Lá está, o que nós temos que fazer é golos, isso não há volta a dar, eu prefiro fazer golos do que ter posse de bola, mas o futebol é esta caixinha de surpresas, temos que estar desde o início ao fim muito concentrados, temos que estar bem coesos como equipa, a equipa vai estando nos nossos processos, nas nossas dinâmicas, no que nós pretendemos, isso sim para nós é muito importante, falei na conferência também, é importante fazer crescer os jogadores para chegarem à equipa A da nossa grande académica e é importantíssimo que eles se sintam bem, que se divirtam a jogar futebol, acho que é muito importante nestas idades divertirem-se a jogar e terem a compreensão que estão a jogar por um grande clube e é importante começarmos a vencer porque até mesmo a alegria, o psicológico de cada jogadora fica diferente. Exato, é uma equipa estreante nesta Liga de Revelação, o que nós conseguimos apurar deste Vizela é uma equipa muito combatente, é uma equipa que tem jogadores muito fortes, que não dá nenhuma bola por perdida, tem jogadores que têm muita qualidade, que podem e fazem a diferença, temos que ter muita atenção, mas lá está, se nós estivermos bastante concentrados no que temos que fazer na parte defensiva, na parte ofensiva, acho que conseguimos ganhar, esse é o nosso objetivo, entrar para todos os jogos a ganhar, mas já está, há uma equipa do lado contrário, este Vizela do que eu vi tem muita qualidade e pode ser um jogo muito perigoso para nós.